de onde mais é qual o setor que mais mais produz energia qual a matriz energética predominante no brasil é onde a gente extrai energia essencialmente vocês sabem é notório nós temos um programa muito tempo estatal que inclusive foi um dos fatores efetivos para o brasil se tornar um exemplo da produção de energia limpa o brasil hoje galera é um dos países que mais produz energia limpa isso é surpreendente é um exemplo que nós temos tá muita gente até critica o brasil em vários fatores mas uma das coisas com as quais a gente não pode em nenhum momento negligenciar colocar o brasil numa situação é desprivilegiada em relação à produção energética a matriz energética brasil em sua maioria é limpa vocês podem perceber que esses dados que estou apresentando para vocês hoje dane a npd 2021 recente divulgação diz que nossa base da matriz energética é produzida em sua grande excelência pela matriz energética hidráulica que é uma energia limpa e renovável essas hidrelétricas instaladas em regimes fluviais de grande densidade permitem a criação de energia limpa e renovável 50 64 porcento dessa energia é produzida uma da matriz total energética do brasil produzida a partir do regime hidráulico muita muita coisa galera né olha só outras distribuições da queima de biomassa 8.4 porcento a eólica tá crescendo no brasil bastante de maneira significativa 8.6 a solar tá um pouco baixo ainda 1 porcento gás natural 9.3 derivados petróleo 2 porcento nuclear a gente tem 2.5 carvão e derivados 3.3 só que tem um detalhe muito importante carvão e derivados que são responsáveis também para abastecer as chamadas usinas termoelétricas elas estão sendo reativadas à medida que existe uma necessidade de maior recrutamento energético então consequentemente quando a gente passa por uma crise hídrica quando falta muita água para abastecer as as usinas para fazer com que a usina tenha vazão para girar justamente a turbina e gerar energia elétrica o que acontece nós temos que recorrer a essa energia mais suja mais poluente que é o carvão derivado carvão derivados e o petróleo também então ao recrutamento atualmente dessa matriz energética de carvão e derivados que aumenta conforme a situação então só passamos por um período de grande escassez de água em que afeta o regime da distribuição de água e também do reservatório das usinas hidrelétricas consequentemente essas usinas de carvão e derivados elas as termoelétricas elas são ativadas por isso que a sua energia de casa ele aumenta em alguns anos em alguns em alguns meses do ano principalmente nesse período de escassez de água o que o pessoal faz ativa muito essas usinas termoelétricas acaba importando energia da argentina do paraguai e isso tudo faz com que a sua energia e o consumidor final ele tem que pagar um custo muito elevado pela energia elétrica então essa questão da dependência da água para gerar energia limpa é alguma coisa que foi durante muito tempo defendida pelo governo brasileiro como extremamente vantajosa com um exemplo e modelo de gestão de energia limpa no entanto na atual conjuntura tem se tornado também um dilema porque uma vez que nós temos uma queda da quantidade de águas nos reservatórios das hidrelétricas consequentemente o aumento dessa das tarifas para energia é significativo e aí você vê no bolso né eu ricardo tô vendo no bolso eu tenho que manter todo equipamento aqui desse estúdio sempre ligado câmera ligada computador ligado ar condicionado ligado tudo ligado as luminárias que tem uma forte luz e consome uma grande quantidade de energia eu vi aqui a conta da minha casa praticamente dobrar de valor nesses últimos três meses por conta dessas tarifas que são um pouco altas abusivas eu acho particularmente que são mas o que fazer se estamos passando uma situação de crise hídrica né enfim então veja que veja que isso que eu quero colocar para vocês veja que como consequência direta do problema da crise hídrica no brasil as consequências também são energéticas olha que interessante alguns países da europa que não tem não tem uma situação de energia ligada ao sistema hidráulico em grande escala eles não passam necessariamente por uma crise energética eles passam por uma crise hídrica mas não a produção energética porque a fonte de muitas muitos países energética de muitos países vem de outros setores por exemplo o japão tem um grande segmento industrial cuja energia vem do modelo nuclear então uma vez que eu tenho estabelecido esse modelo nuclear obviamente que essa circunstância de falta de água não vai afetar diretamente o que a situação da produção energética no brasil as duas coisas estão extremamente vinculadas então como consequência direta da crise hídrica nós temos uma crise também energética é por enquanto né gente vocês estão passando aí por uma situação de aumento dos valores da energia um aumento da tarifa de energia a gente passou a um tempo atrás eu se não me engano foi em 2008 2000 foi 2008 2006 não me ganhou agora data mas foi enfim foi um tempo atrás já faz uns 15 anos 16 anos nós passamos por uma crise energética no brasil e essa crise energética levou a um estado de apagão mesmo o estado de de entrega da energia intermitente uma situação de racionamento racionamento então a gente não tá assim ainda mas consequentemente se isso prolongar durante um intervalo muito longo de tempo a gente vai ter esse problema a longo prazo é que a gente só não teve esse problema de queda da distribuição de energia de falha de intermitência porque a gente acionou as termoelétricas a gente começou a importar a gente aqui sobra e consumir essa energia que sobra da argentina do paraguai de países vizinhos então por conta disso a gente ainda não passou por uma situação de não entrega de energia tá nos casos apagões nós